Goiânia recebeu a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. As equipes formadas por estudantes do ensino fundamental e médio puderam montar e programar robôs capazes de reconhecer os ambientes e até fazer o resgate de vítimas em um cenário de desastre. É competição, tem torcida, medalhas, troféus, vários times e atletas. Mas não se trata de nenhum esporte convencional, não. É a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, evento realizado no Centro de Cultura da UFG. Durante a pandemia, a parte prática foi simulação pelo computador, mas não é a mesma coisa. Você desenvolver um robô virtualmente pelo computador é um sentimento completamente diferente. Quando você tem ele em suas mãos, coloca ele na arena, consegue resgatar a vítima. Então, realmente, isso é um diferencial tremendo para os estudantes. E na motivação. Realmente, eles ficam bem mais motivados quando é físico. Pelo menos os primeiros colocados irão para a etapa nacional, que vai ser lá em São Paulo, no mês de outubro. Os participantes são alunos que vão desde o primeiro até o oitavo ano do ensino fundamental. Além do ensino médio e estudantes de cursos técnicos. O Eliseu tem 15 anos e faz parte da equipe Picman. Eu já acompanhava desde pequeno a inovação dos robôs, via como eles viram evoluindo com o tempo na Universidade de Boston. Então, tem um aqui tão perto para mim, uma coisa incrível. É um sistema muito desenvolvido, a gente viu ao longo do tempo. Ele passando por diversos testes de resistência, inteligência artificial. Então, acho que isso aqui realmente é o nosso futuro. Esse quadrúpede tem várias funções. Ele possui diversos recursos tecnológicos, incluindo o suporte ao 5G para a coleta e o envio de dados do ambiente. Ele é capaz de detectar temperaturas anormais, por exemplo, que indicam risco de incêndio. Este modelo é semelhante ao que fará a segurança do Rock in Rio deste ano. E como não dá para agradar todo mundo, teve quem deixou bem claro que não gostou nem um pouco da presença do robozinho. A Olimpíada é gratuita e aberta ao público. Foram mais de 60 equipes inscritas e divididas em três níveis. O objetivo da competição é simular uma situação de acidente ou desastre e mostrar que um robô autônomo consegue superar obstáculos e, com isso, pode até salvar vidas. Os meninos são responsáveis por fazer a programação de um robô totalmente autônomo que simula uma missão de resgate, onde ele tem que percorrer a parte de baixo, que está ali assim, romper os obstáculos, aí você tem o obstáculo embaixo, tem o obstáculo que tem que contornar, ele sobe essa rampa na programação, aqui ele vai ler uma feita prata onde ele inicia a programação de resgate. Essas bolinhas são representadas, estão representando as vítimas, né? E aí E aí Obrigado.